Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde Que te guarde, abençoe e mostre a sua paz E te dê sua paz Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos, sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser Amigos pra sempre 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 Amigos pra sempre